Estamos trazendo hoje no Cidade Alerta, infelizmente, a notícia que chegou logo no início do dia é que Marcela Luiz, aquela moça, aquela mulher de 31 anos, que foi espancada brutalmente pelo próprio marido, um rapaz chamado Igor Porto Galvão, de também 31 anos, ela infelizmente morreu depois de 10 dias internada no hospital, na UTI de um hospital aqui em Goiânia. Diante disso, nós iniciamos aí nossa investigação jornalística e hoje você vai ter acesso aqui no Cidade Alerta a novas informações, ao traço do perfil deste homem e, inclusive, Fred Silveira, me chama ele, que está ao vivasso agora, lá na porta do complexo prisional, onde este homem está preso preventivamente. Preso, suspeito do assassinato da Marcela Luiz, de 31 anos. O fisiculturista Igor Porto Galvão está preso preventivamente, suspeito deste feminicídio. Fred, boa noite. Antes da gente entrar nesse assunto, quero te agradecer por esses dias aqui à frente do Cidade Alerta, sempre cumprindo muito bem. Aqui é assim, time campeão é assim, sai um atacante, entra o outro e é gol na certa. E a gente continua crescendo cada vez mais. Estamos juntos sempre, meu irmão. Brigadão. Segundo, sei que você está aí na porta. Como é que foi a movimentação hoje? A delegada já teve aí, a delegada já teve aí para ouvir o rapaz que está preso. Como é que é a história? Atualiza para a gente. Boa noite novamente. Boa noite, Branquinho. Boa noite para você que nos acompanha. Pois é, Branquinho. A informação que nós temos é que o Igor teria sido levado aqui do presídio para fazer exame de corpo de delito, mas depois voltaria aqui para o presídio. Há também informação de que a delegada viria aqui para o presídio porque até então o Igor não teria sido ouvido pela polícia e somente agora a delegada tinha voltado aqui no presídio para poder então fazer essas oitivas e conversar, né? Tentar também entender toda a situação, conversando com o Igor para entender o que de fato teria acontecido. Ontem, no Cidade Alerta, nós conversamos com a tia da Marcela, que deu detalhes também do relacionamento dos dois. Falou que a família até agora não sabia como e por que teria começado essa possível discussão do casal que acabou nessa tragédia onde a Marcela acabou apanhando muito, segundo a tia, e acabou morrendo, né? Informação que nos chegou hoje. Então nós estamos na porta do presídio acompanhando a chegada da delegada, que deve chegar aqui a qualquer momento para que a gente possa trazer informação, né? Se ela já vai ouvir o Igor hoje, se ela já ouviu o Igor, porque a gente pegou a informação agora há pouco de que ele teria saído aqui do presídio de Aparecida em direção ao Instituto Médico Legal para fazer esse exame de corpo de delito e somente depois ele seria então ouvido pela polícia. A gente vai continuar aqui na porta aguardando a chegada da delegada e a gente volta então, Branquinho, a qualquer momento. Eu volto com você aí no estúdio. A qualquer momento a gente volta porque a delegada, a doutora Bruna Coelho, que está investigando esse caso, pode chegar lá no complexo prisional a qualquer momento para fazer essa oitiva, né? Ouvir o Igor Porto Galvão, que está preso, né? Prisão preventiva, suspeito de ter matado de forma brutal.